E aí piloto, você é daquele tempo antigo que nem capacete precisava para andar de moto? Ou você já é daquele tempo mais atual que a segurança é o ponto-chave para quem ama andar sobre duas rodas? E hoje vamos falar sobre equipamentos de segurança extra. Além dos equipamentos essenciais de segurança, temos pontos que são cruciais no nosso corpo que precisam de uma devida atenção em termos de segurança. As jaquetas direcionadas para o motociclista contam com duas proteções. As proteções de ombro e as proteções de cotovelo. As demais proteções que podem ser acrescentadas de forma avulsa, como protetor de peitoral, protetor de coluna, são fundamentais para você que faz viagens a longa distância ou viagens em rodovia, cansa de velocidade maior. Então são pontos que precisam de uma devida atenção em termos de proteção. Você pode fazer a vinculação através de coletes como esse, ou você pode colocar dentro da sua jaqueta de uma forma ou adaptada ou até mesmo com essa recepção que alguns modelos de jaqueta já fornecem. E dessa forma você teria toda a segurança na região do tronco. E todos esses pontos são essenciais, pois sem essas proteções, esses locais seriam o primeiro a ser atingido pelo impacto em uma eventual emergência. E aí pessoal, qual desses equipamentos não podem faltar na sua viagem sobre duas rodas? Comenta aqui, encaminha para o amigo, salva o nosso conteúdo e vem para a Motostore!